Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2020 Mobile, mano E bom, já peço pra você estravar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E ativar o sininho das notificações, beleza meu parceiro? Tamo junto é nóis, bora que bora aí, rumo a 23 mil inscritos, cara, bora que bora aí E mano, é... Pega o pinzeiro insano, né? Vamos lá, né cara? Pega o pinzeiro insano aí pra nós Mais uma vez, aproveitar que o Zeno tá quase pra ir embora, né mano? E é isso daí, né rapaziada? E vamos que vamos E mano, ó, eu vou avisar aí pra vocês que hoje não vai ter como fazer live Eu não voltei em casa no horário, tá ligado? Infelizmente não vai ter como fazer live, mano Mas eu vou fazer de tudo aqui Fazer de tudo não, eu vou postar um vídeo às 7 horas da noite Que é o horário que a gente começa a live, tá ligado? Então ao invés da live, eu vou postar um outro vídeo pra vocês hoje, beleza? Tamo junto é nóis E mano, hoje a gente vai tentar um bugzinho, ontem na live Várias pessoas falaram que testou o bug que eu usei ontem, né mano? Pra tirar a lenda e conseguiu tirar a lenda E eu fiquei muito feliz, mano, que as pessoas conseguiu tirar a lenda através do meu bug, né mano? Eu sempre tento trazer aqui os bugs mais insanos aí pra vocês tirarem, né? E mano, graças a Deus e todo vídeo tem alguns comentários aí Que fez meu hug e deu certo, tá ligado? Tamo junto é nóis Então mano, ó Lembrando, né? Que eu vou testar meus bugs E testar o bug que eu já vi aí, né mano? Ontem na live falaram de um bug, cara Que o cara fez aqui, ó Ó, duas vezes Apertou vinte vezes, ó Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mano Onze Doze Treze Quatorze Quinze Tá chegando aí, tá chegando Calma lá Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove E Vinte Aí os cara falou que fez isso aí E tirou Até o próprio Vieira Vieira Alguns, tá ligado? Olha lá, mano Eu não vou ficar descendo esses bugs aí Que fico enrolando Não, mano Na moral Que, mano Olha isso aí, véi Ah, não Ah, não Bora lá, então Ó Bora lá Vê a ficha dele aqui Uma vez Vem aqui Voltar E Contratar Ó Faiou, hein Faiou Faiou Agora Agora Faiou, mano Bom, aqui Todas as vezes que rodamos aí No Vendo a ficha aí Do Delp A gente Tirou aí Só lendo, mano Todas as vezes, cara Todas as vezes Quem viu o vídeo Ontem Sabe, né Então, mano Ó Naquele Naip E a ficha aqui Do Iniesta Bora lá Caraca Primeira vez, né Que eu tento Também Pela do Iniesta Bom Eu vou tentar ali Pela do Ó O Ryo, né O jeitão Que tá Aí Eu vou tentar ali Rapaziada Na ficha Do Vieira Beleza Já um dos caras Que eu já tirei Lenda aí Tudo mais É Em todas as vezes Que teve Lenda aí No game, né Eu já tirei Olhando a ficha Dele A ficha Do Oliver Kahn E Já tirei Também Vai as vezes Olhando a ficha Do Del Piero Que Até nesses Lendas De agora, né Mano Não, mas É difícil É difícil Tá complication, hein Tá difícil Tá acontecendo Algo de errado Não está certo Aí, rapaziada Algo de errado Não está certo O que que está acontecendo Meu parceiro O que que está Acontecendo É Vamos lá Tá Olha o ver Depois nós Olhar a ficha Do Do Del Piero Vamos lá Contratando Opa 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 Ah Boa, moleque Topzera Topzera Ah, velho Achei que era o Coisa Mano Olha como eu fiz As perninhas Achando que era o Vieira Mas não é não É o Cleaver Topzera Também, mano Topzera Também, pô Ué Tá tirando Ó Fazer um bugzinho Que estava com os ícones Quem sabe Aqui não dá certo Vem aqui É o primeiro Bola Prata O primeiro Ouro Vem aqui E contrata Não 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 rolou não Não rolou não Não deu muito certo Vocês estão ligados, né Vamos lá Então Rapaziada Eu tô Mano Cabestão É muito insano Muito insano Ontem eu fiz o vídeo Em relação ao bug Que você clica aqui Na ficha do Del Piero Beleza Olha a ficha dele aqui Tudo mais E as três vezes Que eu tentei ontem Eu tirei Lenda O que vocês acham De hoje Como hoje não vai ter live Eu vou ter que postar Um vídeo aí pra vocês Certo O que vocês acham De eu Fazer um vídeo Tipo assim Com umas Mil moedas My Club Rodando Só olhando A ficha do Del Piero Pra ver quantos Lendas A gente vai tirar O que vocês acham Comenta aí pra mim Tem essa opção De vídeo Beleza E A opção de vídeo Que é o que Vou dar os posts Aqui As três vezes E umas quatro Cinco vezes Aí Nos Legends Tipo Tudo no mesmo Vídeo Tá ligado Falei pra nós Mano Falei pra nós Vamos aqui Na ficha do Poder Can Eita Beleza Beleza Meu parceiro Tamo com 150 moeda Se ainda vai ter moeda Eu não sei Tá ligado O que que nós Nós vamos fazer Nós vamos fazer Aqui No último Aqui Tentativo Contratar Esse Foi ele do exterior Que eu deixei reservado Certo Tá aí Ó Contratamos Ele Beleza Agora A gente vai Vim aqui Ó A gente vai Vim aqui No time Eu acho Que vai dar Pra rodar Mais uma vez Viu Depois dessa Última Penúltima Girada Que eu acho Vai dar Pra Rodar Do contrato Vim aqui Dispensar Beleza Dispensamos A gente vem aqui No empresários Eu vou olhar A ficha do Del Piero Tá ligado Dá o Piero Nossa Mano Não funcionou Tá aí Ó Rapaziada Vai ter duas opções Aliás Eu posso Tá fazendo o que É No vídeo de hoje Às 7 horas Eu posso Tá rodando Tipo assim Fazer um vídeo Rodando E algum Jogador Específico Vem na ficha dele Todas as vezes Todas as vezes Todos os giros Olhar A ficha de um Único Jogador Aqui Tá ligado Ou Vocês Mandar Aí nos comentários O bug De vocês Cara O bug Que vocês usou E tiraram Lenda Tá ligado O bug Que vocês usaram E tiraram Lenda O que vocês acham Mano O que vocês acham Dessa ideia Falei pra mim Vai tudo Dependendo do comentário Beleza Se eu ouvi um comentário Lá Se a maioria Se o comentário Estiver assim É É Roda Todas as vezes Em Tal jogador Aí eu vou fazer Um vídeo assim Agora se eu ouvi Os comentários É Faz meu bug É assim 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 Tá ligado Explicando O que é o bug Aí Eu faço Que vier mais Tá ligado Mais Comentários Então eu preciso Que vocês comentem Aí se vocês Querem que eu rodo Todas as vezes Em um jogador Específico Ou Vocês querem Que eu use O bug De vocês Beleza Então tamo junto É nóis Tamo junto É nóis Vamos aqui Pro nosso último giro Vou olhar A ficha aqui Do Oliver Kahn Tô sentindo Não vai tirar Outro lenda Em mano A ficha do Oliver Kahn É sagrada Ah tá Nossa mano Só um lendinha Dessa vez Tiramos Só um lenda Então ó Combinado Viu Vocês mandam O bug De vocês Aí nos comentários Beleza Manda o bug De vocês Aí Ou Vocês Também Podem Pegar E Comentar Aí Pra me rodar Olhando A ficha De algum Jogador Específico Aqui De algum Legend Específico Beleza Então é isso daí Apasado Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Tiramos apenas Um lend Mas tá valendo Né mano Então é isso daí Apasado Tamo junto É nóis Não esquece De comentar Deixa o like Aí também No vídeo Se o like Me ajuda muito Estrala O like Aí No parceiro Estrala O like E bom Vocês estão ligados Né Se inscreve No canal Tá achando Que Se inscreve Aí mano Vídeo todos os dias Aqui no canal A partir das 10 horas Da manhã É As 10 horas Né A partir As 10 horas Da manhã Todo dia Tem vídeo Aqui no canal Live A partir Das 7 horas Tá ligado Também É Como hoje Não vai ter live Vou postar um videozão Lá Tá ligado Já que não vai ter Como eu fazer live Eu vou deixar um videozão Programado Pra 7 horas Beleza Então é isso aí Rapaziada Tamo junto É nóis E mano Comenta logo aí Que eu já tenho que ver aí Pra mim gravar Pra vocês Beleza É isso daí Então Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau